Meu nome é Ícaro Bedani, jornalista convidado pela Webmotors para guiar vocês por um rolê mostrando tudo o que a Mitsubishi L200 Triton Sport 2019 tem para oferecer do asfalto ao off-road. E spoiler, nessa versão HP-ES, a picape traz muito mais tecnologia. Vem comigo! A L200 Triton Sport é produzida em Catalão, no interior de Goiás. E uma das coisas legais sobre ela é o quanto ela é versátil, boa para rodar tanto na cidade quanto no off-road. Nessa quinta geração, especificamente, a gente sente essa versatilidade no conforto similar ao de um carro de passeio e na tecnologia que ela entrega. Aliás, esse último item merece destaque. A L200 Triton Sport traz diversos itens de tecnologia e entretenimento. Uma das novidades é a central multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque. Agora é possível conectar o seu celular à central utilizando o Android Auto ou o Apple CarPlay. Ou seja, grande parte dos seus aplicativos vão poder ser acessados diretamente na central multimídia, o que traz mais conforto e praticidade. Outro item que também reforça esses aspectos é o volante multifuncional com comandos de áudio, telefone e piloto automático. O motorista não precisa tirar as mãos da direção para aumentar o volume do rádio, por exemplo, ou atender uma ligação no celular. O novo design frontal é a marca registrada desse cara. E com a chegada da linha 2019, ele ganhou um visual mais agressivo com cromado escurecido. A picape também traz o conceito J-Line. Pode parecer só mais um elemento extra de design, mas não é. O formato da carroceria faz com que ela tenha uma das cabines com o maior espaço interno da categoria. Isso foi possível porque esse design permitiu a redução da distância entre eixos. E além do espaço interno, agora a picape tem o melhor raio de giro da categoria. A direção é leve, o que favorece a experiência de guiar. A caçamba também foi desenvolvida com paredes laterais mais altas, para aumentar a capacidade de carga da picape. Se você quiser levar as malas para aquela viagem em família no final de semana, cabe. Ou precisa levar uma carga para a fazenda no campo, também cabe. Ou levar uma moto, bom, também cabe. Eu, no caso, prefiro essa opção. E aqui tem mais um detalhe de tecnologia. A L200 Triton Sport traz o sistema Killers, que destrava as portas por aproximação e permite que o motorista dê partida no motor, apertando apenas o botão. É claro, a chave tem que estar no bolso ou próximo dele. Mas todo mundo sabe que o negócio dessa picape casca grossa é o off-road. Vamos nessa? A L200 Triton Sport é produzida com um motor turbo diesel de alumínio. E ele tem 190 cv de potência e 43,9 kg de torque. Ela foi a primeira picape do mundo a ter o motor a diesel em alumínio. São 30 kg a menos. Na prática, isso significa menor consumo de combustível e mais performance. E para uma ajudinha na condução, o câmbio automático de 5 velocidades conta com paddle shifters atrás do volante. O sistema de tração da L200 Triton Sport é o mais moderno da categoria e oferece quatro opções de uso, todas com acionamento eletrônico. O modo 2H, ou 4x2 com tração traseira, é indicado para pisos bem aderentes, como o asfalto nosso de cada dia. Na opção 4H, a tração 4x4 é ativada. Ideal para trazer mais segurança em pistas escorregadias, ela pode ser acionada com o carro em movimento e velocidade até 100 km por hora. No modo 4H-LC, entra em ação o 4x4 com diferencial central bloqueado, que deve ser usado naquelas pistas off-road com terra, lama e areia. Na última posição, a 4L-LC, o 4x4 tem a reduzida e bloqueio do diferencial central, uma opção para situações extremas, com muita lama e terrenos alagados. A L200 Triton Sport também vem equipada com bloqueio do diferencial traseiro RD-Lock. Para superar alguns tipos de obstáculos mais complexos no off-road. A montadora diz que a engenharia aplicada na construção da picape melhora a dirigibilidade e a estabilidade da L200. A estrutura é reforçada, o que ajuda a absorver melhor os impactos e aumentar a resistência à torção. Além disso, reduz o ruído e a vibração da carroceria. Para completar, a suspensão tem barras estabilizadoras que garantem aquele conforto extra nos pisos mais instáveis. Tudo isso sem abrir mão de itens de conveniência que facilitam a vida do motorista. Agora eu vou falar de segurança. A L200 é equipada com 9 airbags, 4 de cortina, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 frontais e 1 airbag de joelhos para o motorista. Fora isso, tem muita tecnologia aqui. O ATC e o ASC, conhecidos como Controles Ativos de Estabilidade e Tração, ajudam o veículo a manter a trajetória em curvas e pisos de baixa aderência. Os freios ABS todo mundo já conhece, mas aqui eles ganham ajuda do EBD e do BAS, que diminuem a distância percorrida na hora de uma frenagem brusca. Já o HSA, conhecido como Assistente de Partida em Rampa, impede que o veículo dê aquela andadinha para trás quando for arrancar em ladeiras. Por último, mas não menos importante, vem o TSA, um sistema exclusivo desta picape para manter a estabilidade. O objetivo aqui é proporcionar segurança na condução com reboque ou carreta, evitando a perda da estabilidade de ambos. Esse foi o nosso tour pela L200 Triton Sport 2019. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho